Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O encontro em Brasília reúne gestores nacionais e regionais da Caixa Econômica Federal. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro agora pela manhã e quem acompanhou foi a reporter Thaísa Dias que traz agora os detalhes para a gente. Oi Thaísa, bom dia mais uma vez. Olá Leandro, novamente bom dia. Na abertura do encontro Caixa 2017, o presidente Michel Temer destacou o papel da Caixa Econômica Federal na execução das políticas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O presidente afirmou que políticas sociais são prioridades de sua gestão. Ele lembrou que o orçamento da saúde e da educação teve aumento e comemorou a aprovação no Congresso Nacional da reforma do ensino médio, que segundo ele vai dar mais qualidade à educação no país. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Foi aprovado na Câmara e ontem, por isso que eu quero comemorar aqui com o Mendonça, foi aprovada a segunda das reformas fundamentais para o Brasil, que é a reforma do ensino médio, aprovada por quase unanimidade pela grande maioria do Senado Federal no dia de hoje. Eu quero ver, meu senhor, se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. O Encontro Caixa 2017 é um evento promovido pela Caixa Econômica Federal que vai discutir diferentes aspectos da economia do país, investimentos, educação e saúde. Ministros do governo vão participar das discussões. Daqui a pouco, Henrique Meirelles, da Fazenda, fala sobre questões econômicas em um dos painéis. À tarde, vão participar do evento o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, que fala sobre o programa de parceria de investimentos, o PPI e o ministro da Educação, Mendonça Filho, que fará uma exposição num painel sobre educação e saúde. Leandro, é com você. Então, ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. E agora, presta atenção nessa receita. Aipim, mandioca, macaxeira e um bolinho ainda que recheado com carne moída. Esse é o abará. Foi o grande vencedor de um concurso de merendas escolares pelo país. Para garantir mais refeições gostosas como essa e também saudáveis para os alunos de todo o país, o governo federal aumentou repasse de recursos para a merenda escolar, que há sete anos não tinha reajuste. Mais alimentos e merendas de melhor qualidade. Esse é o efeito esperado na rede pública de ensino do país, com o reajuste do valor repassado pelo governo federal aos estados e municípios para as refeições que cada estudante faz na escola. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O valor repassado pelo governo federal para a merenda escolar estava há sete anos sem reajuste. O aumento varia de 7% a 20% por estudante, dependendo da faixa de ensino do aluno. E representa 465 milhões de reais a mais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A notícia foi bem recebida pela merendeira Dejanira de Souza, de Salvador, que ganhou um concurso de melhores merendas do Ministério da Educação, com uma receita que criou o abará de aipim com carne moída. É um alimento saudável para as crianças. A gente trabalha com amor, muito amor para a criança. Para este ano, o orçamento do PNAE chega a 4 bilhões e 150 milhões de reais para atender 41 milhões de estudantes de todas as etapas da educação básica e programas especiais, como a Educação Integral e de Jovens e Adultos. Os repasses são para 200 dias letivos do ano. No anúncio, o ministro da Educação destacou que o aumento no repasse para as merendas escolares foi uma decisão política do governo. A alimentação de boa qualidade é assegurar que o aluno dentro da sala de aula, bem alimentado, ele vai ter um desempenho naturalmente positivo, importante e que signifique um melhor aprendizado. Ao lembrar o aumento de verbas para a educação e saúde, o presidente Michel Temer destacou que o ajuste fiscal e o equilíbrio nas contas públicas não impedem o governo de reforçar as ações na área social. Nós não deixamos de lado a responsabilidade social. E ainda falando em educação, termina amanhã o prazo para inscrições no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Veja agora quem pode participar. As inscrições para o FIES vão até o dia 10 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa. Podem participar estudantes que fizeram, a partir de 2010, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tenham conseguido uma nota mínima de 450 pontos sem ter zerado a redação. O estudante precisa ainda comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro. E o governo federal anunciou o envio de que mais de 550 homens das Forças Armadas e 110 da Força Nacional de Segurança para garantir a segurança no Espírito Santo. Eles vão se juntar aos mil militares do Exército e 200 da Força Nacional que já estão no Estado desde o início desta semana. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti